O que é o Antônio Marques? Eu estou errado, eu estou certo. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Está certíssimo. Tudo bem, Antônio? Tudo bem. Antônio, a história que se tornou real da comida da mulher parida. Está dando realmente o que falar hoje para as pessoas. Esse cardápio tem os dedinhos aí do Antônio, não é? Tem, sim. Tem, Antônio? Tem. Dá para falar um pedacinho do segredo da outra vez? Você não falou. Você não contou. Dá para contar um pedacinho do segredo? É tempero, amor, como é que é? Mão da mulher, mão do homem. Tem uma mistura? Tem uma mistura de tudo isso. Tiago, no programa de hoje temos Pizzaria La Farina, Cantina Vovó Perina, Sensuale Sex Shopping Lingerie, Fazendo Arte, Objetos de Decoração, Imagem Gráfica, Detetive Águia, o nosso amigo Gugu com a Associação Beato de Molocá e a Rádio Novo Horizonte, Petisqueira Alegro, Farropilha, Clube de Quem Bebe, Dr. Messias Correia, o Ashbir Lava Jato e Barzinho, Enéas Personal Style, Alto Centro Tecnológico e Inês Maria Convites. E gostaria de deixar o nosso abraço aí para o Roberto, o Gilmar e o Marcelo e todos os funcionários do restaurante da Dona Eni. O Águia, detetive particular em nível nacional e internacional. Serviços personalizados, gravação para telefone fixo e celular, localizando pessoas desaparecidas, acompanhando e rastreando via GPS, investigando conduta de funcionários, infidelidade conjugal e filhos usando drogas. Detetive particular resolve com sucesso os serviços contratados. A Águia tem todo o equipamento para vendas e para o trabalho. Gravadores, microfilmadoras, celular espião e uma tecnologia completa para descobertas e comprovação do feito. Um trabalho sigiloso com ótimo resultado e rapidez. Para de sofrer, o Águia detetive particular com sua equipe aguarda o seu contato. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto